Como é que tá ficando as coisas? Ah cara, tá bem bagunçado aí Ah? Ah velho, que merda isso mano Ah, esquisito de fechar o zíper aqui velho Que baita brinca, que horror Da onde tirou esse pau? Pera aí, explica porque tem a porra de um pau de borraça Minhas funcionárias ganharam quando era É a funcionária Verdade, minhas funcionárias ganharam quando era Tom no cu Ganharam no final do ano passado de um crente Pode crer Quando é que nós hoje estamos nesse caralho? Descubra Então, eu devia ter feito esse vídeo em casa Tá ligado? Minha cara tava pensando A ideia do vídeo hoje É aquela questão de a mãe mandar o cara arrumar a cama Ou o quarto E o cara nunca arruma Então vai ser só um baque Que o cara sempre dá um reitinho A questão é a seguinte A gente tem que bagunçar até o quarto Eu acho que já baguncei o suficiente Eu comprei umas paradas mais escrotas Já botei umas lixeiras ali O que mais cê dá pra pôr lá? Que eu ainda gosto de... Nossa Eu gosto de casqueira, véi É, eu acho que tá bem bagunçado já Ih, dá pra botar uma parada nesse gesso aí O quarto da Demar do pai do Gustavo Tá mais sujo que o nosso, pô Que o nosso do Gustavo, né? Pessoal, agora vocês vão acompanhar nós arrumando Tudo Sabe o que a gente não fez? Acabou, tudo limpinho O foco na tua... Vamos ver se a galera vai achar o pau de borracha na bagunça Pelo menos desconto nas camisas que não existem ainda É, mas aí... Pois é, podia rolar um descontinho assim nas paradas dos vídeos, né? Boa ideia Boa ideia Pra galera achar um easter egg no vídeo e ganhar um desconto em roupas E aí Tchau 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 Tchau.